Os alunos da rede municipal receberão o auxílio de R$ 450,00 parcelado em três meses. A quantia será disponibilizada em um cartão personalizado. O benefício só poderá ser gasto no comércio de Vila Velha. Com isso, irá beneficiar milhares de comerciantes. Os pais ou os responsáveis poderão comprar desde o alimento até o material escolar. Mas a quantia não poderá ser gasta com bebidas alcoólicas nem com cigarros. O Bolsa Aluno contemplará os mais de 51 mil alunos da rede municipal. Para receber o benefício, o aluno deve ser devidamente matriculado. Além disso, deve ser assido nas atividades escolares disponibilizadas pelas escolas. Os alunos que interromperem os estudos irão perder o benefício. Ao todo, a prefeitura irá investir cerca de 23 milhões de reais.